João, a agência alertou para a maior crise de abastecimento de petróleo em décadas. Já a OPEP garante que não há escassez. Pelo sim, pelo não, melhor reduzir o consumo? Acho que reduzir o consumo tem que ser por outras razões. Pela questão da energia gerada por hidrocarbonetos, os derivados de petróleo serem muito poluentes. A gente tem que continuar numa marcha de busca de substituição desse modal de energia para ter uma terra mais habitável e menos poluente. Mas não é para agora, né? Não, mas a Europa, nas últimas décadas, tem reduzido o consumo de derivados de petróleo, mas tem reduzido assim drasticamente. Nos Estados Unidos, esse consumo se mantém estável. Quem consome? O Oriente. O Oriente está aumentando esse tipo de consumo. Agora, independente disso, as reservas são mais do que suficientes para acompanhar essa evolução. Acho que a agência de energia está aí um pouco acelerada e preocupada demais, não é? A idade da pedra não acabou porque acabou a pedra. Então, a questão da energia, da dependência dos hidrocarbonetos e do petróleo, ela mudará essa matriz energética antes do petróleo ser uma coisa tão cara que seja pouco a vida como uma questão racional e econômica. Falando em petróleo, João, dá para conciliar a função social e lucratividade da Petrobras? Petrobras, uma estatal de economia mista? A primeira coisa que tem que fazer seria mudar a lei de petróleo, não é? Porque as pessoas se esquecem, acabou o monopólio do petróleo, e logo no dia seguinte o Congresso votou uma lei de petróleo. Nessa lei de petróleo tem um artigo que diz o que é a Petrobras. E diz, entre outras coisas, que o minoritário não tem nenhum direito dentro da empresa. Depois vem a B3 e o pessoal dizendo que no mercado... Não, a lei de petróleo diz claramente que quem manda é o majoritário e ponto final. Então, com uma força tão grande do acionista controlador, é difícil que você exerça essa função social da empresa. E também definir, afinal, que diabos é a função social da empresa. Na minha opinião, a função social da empresa é gerar lucro para os seus acionistas, respeitar as leis, seguir corretamente os seus trâmites de produção, está certo? E praticar os melhores preços possíveis que ela possa praticar. Isso é função social da empresa, dar emprego, trabalhar corretamente com os seus empregados. Agora, fazer uma ilação e querer dar, não só a Petrobras, a qualquer empresa, qualquer entidade econômica, uma função social específica, isso aí... Me desculpe, a conversa é para boi dormir. Obrigado.